O que o senhor tem a dizer em relação a essa proibição do consumo de carne de porto? Eu, no meu a ver, acho que é um exigir, porque isso não tem nada a ver com a carne de porto. Acho que isso tem mais a ver é com os próprios médicos que estão a recomendar os produtos para ter saídas, que é o que dizem que agora que esses produtos estão a ficar, todo mundo está a ficar rico com isso. É o que eles estão a dizer. O que é especial? Na Madeira, no Natal, é a carne de porto. E para mim, eu acho que eu não vou deixar de comer carne de porto por causa disso. Então não vai aceder à recomendação da Organização Mundial de Saúde? Porque já vieram com o problema da galinha, depois vieram com a carne de vaca, e no final dia todo mundo está com a carne de vaca e com a galinha, e não sei, é tudo igual. Mas tem princípios que não vai a comer sempre com o coletivo ao dia de hoje. Mas mesmo que isso seja prejudicial para a sua saúde? Ah pá, se for provado que realmente sim, é por isto que há, é claro, porque a galinha não vai tomar as suas plantias. Por provado, por enquanto. A princípios, quantas vezes isso aconteceu, estamos a falar, portanto, que não só na carne de porto, mas os ovos, a galinha, o mar de cala, o deifo, e tudo isso aconteceu. Eu nunca deixei de comer, nem ovos, nem galinhas, nem carne de vaca, por causa disso, e até o dia de hoje, graças a Deus, isso não vai acontecer. São 60 pontos, não sabemos nada sobre isso. Vendo desse ponto de vista, sei, não sei. E em relação à recomendação, está disposta a parar de comer porco, a farinheira, a banha de porco? A farinheira, para ser sincera, não come farinheira, é mais ou menos a carne, a carne de porco. Os torresmes. Os torresmes eu não gosto, mas ela gosta. Gosto e até hoje faço. Mas vai deixar de comer? Não. Não. Até hoje ainda comi carne de porco para o almoço. A gente já está a comer carne de porco, cada vez mais, e graças a Deus, a termos de saúde, estamos bem. É. Como foi? Através da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Pronto. Eu concordo em deixar de comer a carne de porco. Se for, provado. Provado. É, não sei. Pelo do tempo, se tiver um barbecue sem carne de porco, não é barbecue. É barbecue. Foi a reação da comunidade portuguesa no Reino Unido. Estamos no bar Selmos, em Pleistow, a reação em relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde, proibindo Portugal de comer porco. Muito obrigado e voltaremos com mais reações.